Hoje vamos falar sobre o Shadowban. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Beatriz Vasconcelos e falo sobre marketing digital e como ele pode ajudar no seu negócio. O que é Shadowban? É quando o Instagram decide te punir, punir a sua conta porque você infringiu alguma lei de uso do aplicativo. Mas como eu sei que eu tô no Shadowban? A primeira forma é você pedir a algum amigo que pesquise na barra de busca o seu arroba. Se não tiver aparecendo o seu perfil é porque provavelmente você está no Shadowban. Isso é uma forma que ele tem de te punir, que não é revelando o seu Instagram para outras pessoas. As pessoas vão te buscar na aba de busca o seu arroba, mas não vão te achar. Eles ocultam de novas pessoas, de outras pessoas, até pessoas que te seguem, de te acharem dessa maneira buscando na barra de pesquisa. A segunda forma e o outro tipo de Shadowban é quando você é impedido de fazer o quê? De dar novas curtidas, comentários e responder direct. Isso acontece porque você está fazendo umas ações repetidas em um período de tempo muito pequeno. O Instagram entende que você é um robô. Então quando você está comentando, marcando aquelas pessoas no sorteio, tenho certeza que você já fez isso. Marcou milhares, 100 mil pessoas. O Instagram entende que você é um robô. E aí ele te congela de fazer essas ações que são curtir, comentar e responder direct. Isso é um tipo de Shadowban. Como e quais ações eu sei que eu estou fazendo de errado para entrar no Shadowban. O que é que eu faço de errado e consequentemente eu vou entrar no Shadowban. São, por exemplo, hashtag banidas. Então hashtags que você está utilizando e são banidas, provavelmente uma hora você vai cair no Shadowban. Um exemplo é o Sextou. O Sextou, ele é uma hashtag banida. Só você jogar no Google aí, hashtags que são banidas no Instagram, você vai achar uma lista de hashtags que não são aprovadas por ele. E se você utilizar, provavelmente você cair no Instagram. Ações repetidas vão fazer você cair no Shadowban. Sim, então quando você está comentando demais ou curtindo sem parar o mesmo perfil, ele vai entender que isso é um robô e ele vai te congelar. Automação do seu perfil e denúncias do seu perfil. Então se muitas pessoas estão denunciando o seu perfil, o Instagram vai também fazer com que você entre no Shadowban para investigar esse tanto de denúncia. Certo, identifiquei que estou no Shadowban. E agora, o que eu tenho que fazer, Bia? Primeira coisa é dar um tempo de 24 horas nas atividades do jeito. Não esquece o Instagram por 24 horas. Vai ser difícil no começo, mas você tem que fazer isso. Dá um descansinho aí de 24 horas no Instagram. Revolgue qualquer acesso à sua conta de perfis terceirizado. A terceira coisa é entrar em contato com o suporte do Instagram. No demais é ter paciência e esperar que o Instagram volte ao normal. Eu espero que eu tenha te ajudado a identificar se você está no Shadowban ou não. O que é que você tem que fazer, se você identificou. Enfim, eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Comenta aqui embaixo se você sabia o que era o Shadowban e sabia como sair dele. Curte esse vídeo para saber que você gostou. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho